As queimaduras quentes são todas as lesões provocadas pelo contato direto com fontes de calor, como por exemplo, fogo, líquidos ferventes, vapores, objetos quentes e excesso de exposição ao sol. Sua gravidade é dada pela profundidade e pelo comprometimento da área afetada, sendo para as crianças um comprometimento de 10% do corpo e para os adultos de 15% do corpo. Quanto à profundidade, as queimaduras podem ser classificadas em grau 1, 2 ou 3. Grau 1 são aquelas queimaduras que acometem camadas mais superficiais da pele, apresentam vermelhidão, inchaço, dor suportável e não apresentam bolhas. O grau 2 é um acometimento de camadas mais profundas da pele. Tem a presença de bolhas, dor, inchaço, manchas na pele ou vermelhidão, desprendimento de camadas da pele e possível estado de choque. No grau 3 temos o acometimento de todas as camadas da pele, podendo atingir até o osso. A presença de pouca ou nenhuma dor e a pele fica branca ou carbonizada. Eu vou falar um pouco sobre o que deve ser feito após alguma queimadura. Nas queimaduras mais leves, como é o caso da queimadura de primeiro grau, é recomendado somente lavar o local. Ela é caracterizada por vermelhidão e ardência. Já na queimadura de segundo grau, ela vai apresentar bolhas. É uma queimadura do tipo causada quando encostamos em uma panela em casa, panela quente. Nesse caso, a recomendação também é somente lavar o local por pelo menos 5 minutos com água corrente em temperatura ambiente. A recomendação para o caso de queimadura de terceiro grau é lavar o local com água corrente por pelo menos 5 minutos, secar o local sem causar fricção, sem machucar o local mais ainda e transportar a vítima imediatamente para o hospital. Não esquecer também de cobrir o local afetado. Já nas queimaduras por frio, ocorrem quando há o contato da pele descoberta com o tempo gelado e ventoso. Geralmente, as partes mais atingidas são as mãos, os pés, as bochechas, o nariz e as orelhas. Pode ocorrer também quando há exposição ao frio intenso durante muito tempo. Por exemplo, quando usamos uma bolsa térmica ou uma compressa gelada para melhorar uma lesão, onde normalmente colocamos direto na pele e dessa forma acabamos ocasionando uma queimadura. Os sinais e sintomas de uma queimadura fria são A pele fica muito fria, depois dormente, dura e pálida. A cor da pele muda de branca para vermelha, depois para rocheada com reaquecimento, podendo sentir dores, formigamento, calor e inchaço à medida que a pele reaquece. Os primeiros socorros para pacientes com queimaduras por frio consistem em levar esse paciente para um local aquecido, retirar as roupas úmidas e proteger ele contra qualquer vento. E também evitar que esse paciente ande para que as lesões não se agravem. Essas lesões não devem ser aquecidas até que seja descartada a possibilidade de um novo congelamento, como em situações em que ele vai ser exposto novamente ao frio durante o transporte, pois isso pode agravar a situação dele. Em casos leves e se o paciente estiver consciente, pode ser administrada alguma bebida aquecida. Nunca se deve esfregar ou massagear a lesão, utilizar cremes ou pomadas, usar compressas aquecidas ou expor a lesão ao calor de fogão, lâmpadas ou radiadores. Uma vez que essa pele está sensibilizada, isso pode agravar a situação do paciente. Uma vez que esse paciente não se agravar, isso pode agravar a situação do paciente. Uma vez que esse paciente não se agravar, isso pode agravar a situação do paciente.